Fala galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, seja muito bem-vindo. Pessoal, que análise foi essa da Baby Dogecoin? Eu passei essa análise ontem pra galera e eu falei, ó, já temos um alvo aí pra gente tá buscando, né? Fica comigo até o final que você vai se surpreender. Pessoal, olha esse gatilho aqui, eu falei, vai buscar o nosso take. Qual que é o take aqui, ó? Fiz essa análise ontem, quem pegou fez dinheiro, olha aqui, ó. Possivelmente vai pagar a mesma onda aqui, tá? A mesma pernada ele vai pagar aqui. E olha aí, buscou lá e agora tá retraindo, vai pagar um grande pullback aqui. Pessoal, como faz pra tá ganhando dinheiro no day trade, né? Se você quer aprender a pegar sinais, pessoal, será que esse grupo aqui funciona? Olha aqui, esse aqui é meu grupo VIP de sinais, tá aí, ó. Toda semana a gente posta lucro, saque, né? Mas e aí, será? Olha aqui, ó. Vários e vários outros aí lucrando, eu mostro aqui pra galera, né? Mostramos saque também, né? Então é aqui, é o que fala, é o melhor que tem aí, pessoal. Vários alunos aí, ó, lucrando, e aí eu posto os resultados, então esse aí é a nossa sala de sinais VIP aí, tá? Então o link logo abaixo do vídeo, se você tiver interesse, né, pra conhecer um pouco mais, olha aí. Ou essa análise aqui, passei pra galera aqui também, eu falei, ó, possivelmente vai romper isso aqui, pessoal. Vai romper e vai vir buscar o nosso take, só que vai demorar mais, porque é o gráfico de uma hora, né? E o que que aconteceu? O que que aconteceu nessa linha amarela aqui? Buscou, né? É isso aí, então é isso aí, beleza? E a Baby Doge Coin, as novidades, como que tá andando a moeda Baby Doge Coin, né? Dex por social, sinais, né? Nos últimos sete dias, Baby Doge sempre batendo todos, é o que eu falo, pessoal, pode demorar? Pode. Mas Baby Doge aí, vai entregar o que promete. Quem segurar esse projeto, vai ganhar dinheiro. Por quê? Todas as moedas aí, sempre ela tá no primeiro lugar aí, né? As mais top do Brasil e do mundo aí, é a Baby Doge. Ela é uma das principais moedas que eu falo. Pessoal, fique de olho nessa cake. Essa cake aí, pessoal, ela é uma das aí que também tá no par, né? E as notícias, pessoal? Notícia BSC sempre tá trazendo informações, né? As mais recentes, a DEF, para se juntar a The Doft, né? Então, outras novidades aí, Baby Doge Swap, esse próprio projeto que eles criaram aí, vai dar muito bom. Eu acredito aí que foi a melhor coisa inovadora aí, foi a Baby Doge criar o Baby Doge Swap, né? Atrai o quê? Mídia, novos projetos, novas moedas. Quem tem um... Vamos dizer que BNB listou aqui na Baby Doge Swap. Quem segue BNB vai querer conhecer Baby Doge. Então, isso aí, tudo aí ajuda. Isso aí é muito importante, né? Só que tem um porém. Demora demais, né? A Baby Doge tá demorando demais em entregar. Porém, o supply dela é muito grande, pessoal. Muito grande. Pra melhorar, vai ter que queimar muito. Né? Muito, muito, muito. Teve uma queima aí, que eles mostrou aí, ó. Nova queima a Baby Doge tá trazendo. Só que é o que fala. Essa queima aqui não vai fazer nem cosca. Porque o supply é gigantesco, né? Gigantesco. Então, sempre tá trazendo. Todo começo do mês aí, eles tão trazendo muitas queimas boas. Isso é importante. Agora, pra quem segurar, olha aqui. A Baby, nesse exato momento aqui, tá mostrando pra nós, né? O que bacana é isso aqui, tá? Quem quer comprar moeda, tá num preço bacana. Por quê? Porque da onde que ela saiu? Chegou no stop, agora ela tá no 50%. Então, agora, quem pensa em entrar na moeda, agora seria um preço ideal. Ou você vai pagar mais caro, né? Então, não é esse o ponto de vista, beleza? Quantidade de holder. 1.780.000 holder. Aí você me pergunta, mas por que essa moeda não estoura? Porque o supply é muito grande. E outra, os holders de 50 dólares, 200 dólares pra baixo. Os que tem mais que isso, é exceções, galera, tá? E aí faz muita venda. Olha aqui, a quantidade de queima aí, pessoal. Só 48%. Ela tem que melhorar muito mais, tá? Muito mais. No mínimo aí, 80%. Ah, mas aí você tá querendo demais. É o que, infelizmente, é a realidade. A carteira de queima aqui, você pode acompanhar. Esse swap foi a melhor coisa, ó. Toda hora tem queima. Só que é pouca, né? Queima de milhões de moedas. Aqui teria que ser bom de 4 trilhões aí. Ou trilhões. Trilhões já ajudava. 4 milhões, 4 bilhões, é só assim que vai queimando. Não vai fazer muita cosca, mas já é um bom começo, né? Se você parar e analisar. Por isso que eu falo, siga o canal. A gente sempre tá trazendo novidades e informações pra vocês aí, beleza? Essa carteira número 5 aqui, ó. Ela é uma carteira aí que fica fazendo o quê? Day trade. Olha aí, ó. Nas últimas horas. Comprou, vendeu, comprou, aí, ó. E ela tem uma quantidade muito grande de dinheiro nesse projeto. Então, quer dizer, influencia, né, pessoal? Tem muitos aí que fazem muito day trade, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Olha o mercado como que está nesse certo momento. Baby Doge, pessoal. Vai ter grandes listagens vindo aí. Estão falando aí na KuCoin. Será, galera? E a Binance não para, né, pessoal? Sempre aí, falando aí, postando os cachorrinhos. Será que tem a ver o cachorrinho, pessoal? Num momento ou outro, Baby Doge vai ser listado. Aí eu te pergunto. Você, se listar hoje, você tá tranquilo com a quantidade de moeda que você tem? Eu acredito que não. Então, se você acredita em um projeto, coloca um valor bacana, pessoal. Porque não adianta 20 dólares, 50 dólares, que não vai fazer tanta diferença. Porque na hora que ela cortar 2,0, as baleias vai despejar. E aí, volta de novo. Então, você precisa, no mínimo, 3,0 para a coisa ficar boa, né? Então, o sonho de todo mundo aqui, pessoal, é a Binance listar Baby Doge. E Baby Doge, eu tô tranquilo. Por quê? Porque eu diversifiquei. Coloquei no máximo aí, no mínimo, 15 projetos. Diversifiquei, tô tranquilo. Então, não preciso ficar afobado. Muita gente fica afobada. Você vai listar, não vai? Então, fique tranquilo, galera. Fique tranquilo. Na hora certa, vai lembrar de nós. O que todo mundo quer é isso aqui, ó. Uma grande listagem. De repente, ele está aí. Essa moeda vai pra lua, tá? E o mercado tá aí, ó. O BTC, nesse momento, tá querendo dar uma subidinha, né? Dar uma animada. E olha, o mercado tava tudo vermelho, galera. Tudo vermelho, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Siga o canal, que a gente sempre tá trazendo novidades pra vocês. E olha como que está a análise aqui. É o que aconteceu. Não adianta, pessoal. Não adianta, porque a Baby aí não está com força. Porque o mercado não ajuda. Olha aqui. Nesse exato momento, nós temos essa análise aqui. Então, deixa eu pegar aqui. E olha aí, ó. Uma região muito forte, tá? Por que essa correção? Porque é uma região muito forte ali, tá? Então, possivelmente, olha uma venda aqui, ó. Isso aqui, possivelmente, é uma grande baleia. Porque no gráfico de uma hora, uma vela grande desse tamanho, ó. Né? Mas, estamos tranquilos. Olha o que fala. Você tem que saber aonde você vai chegar. Se não sabe, pessoal. Tá errado. Beleza? E holder só aumentando. Mas, é aqueles holder sardinha, né? Não faz tanta diferença. Beleza? Então, deixa o seu comentário. Você acredita que a Baby Doge será listada esse ano na Binance ou na KuCoin? Qual será a melhor? Pessoal, eu acredito que esse ano a Binance pode listar a Baby Doge, sim. Eu tenho grande esperança. Mas, para isso, todo mundo tem que se unir e se ajuntar, né? Senão, não adianta nada. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. O nosso link do nosso grupo de sinais está no link abaixo do vídeo aí, tá, galera? Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre análise, tem tudo aí abaixo aí. Valeu? E o nosso mini curso está apenas R$87. Foi criado para vocês aí, para entender tudo de análise gráfica, como operar, como não fazer, né? Porque essa reversão bem aqui, ó. Porque aqui é uma região muito linda, no gráfico de uma hora. Só de olhar aqui, a gente já vê, tá? Vou mudar a cor, porque senão você não vai conseguir ver. Colocar de vermelho aí. Olha aí, ó. Outra cor. Isso aí. Olha aí, ó. Na região 61, chegou aqui, é reversão linda. Não tem o que fazer. Olha aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, ó. 61 da Fibo, ó. Aqui é compra. Foi o que aconteceu, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreva no canal, pessoal, que é muito importante. Deixe seu like. E aí, fala para mim, pessoal. Qual projeto vocês querem que eu trago aqui? Eu trouxe da Baby Doge, trouxe da Doge Yellow, trouxe da Flock Cell, né? Outros projetos aí que sempre vocês estão comentando. E eu sempre estou analisando aí. E estou trazendo sempre para vocês aí. Beleza? Valeu!